No tempo de Lula, houve a defesa do controle do trabalho de jornalistas. Lula fez o que pôde para aprovar o controle. O que foi muito significativa, no entanto, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal invalidando a própria regulamentação da profissão. O jornalismo tem que ser uma profissão livre. Convém esclarecer que isso não significa que um jornalista possa publicar qualquer coisa e ficar por isso mesmo. Terá que responder até criminalmente por tudo que publica. O que não pode é ele ser proibido de publicar o que acha que deve. A decisão do Supremo, liberando de regras a profissão de jornalista, incomodou muita gente. Repercutiu no próprio Congresso Nacional. Hoje, tramitam por lá vários projetos que trazem de volta a pretensão de regular a profissão, dando poderes aos conselhos profissionais de impor penalidades aos profissionais que infringirem normas. A profissão de jornalista, no entanto, não comporta normas como as que são impostas a engenheiros, por exemplo. O erro de cálculo de um engenheiro não pode ser igualado a uma interpretação dada por um jornalista a um acontecimento. O controle da atuação de um jornalista deve dar-se exclusivamente pela reação de quem foi lesado por ela. A alternativa para isso é a censura, isto é, a proibição da publicação. Tramita no Congresso Nacional, projeto de lei do deputado federal Celso Russomano, de São Paulo, trazendo de volta a criação de conselhos de jornalismo. O texto chega a exigir um exame de ordem para jornalistas, como acontece com os advogados. Sua aprovação será danosa à liberdade de imprensa. Até a próxima!